Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, os relógios marcam 3 horas da manhã, hoje já é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024, que Deus abençoe todos vocês, eu quero convidar nossos irmãos para a oração da madrugada, mas antes quero deixar um versículo que está em Lucas 6, 12, diz assim, Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, nós temos o maior exemplo de Jesus que orou, que buscou ao Pai, Jesus sempre estava nos montes, nos desertos, clamando e orando a Deus, e você vê que o Senhor Jesus foi um exemplo que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer, Nessa madrugada, você vai ter uma experiência com Deus através desta oração, o Senhor está te chamando para um particular, o Senhor está te chamando para viver algo novo da parte dele, e tudo isso se inicia através da oração, como Jesus orava, nós também vamos orar, E como Deus estava com Jesus, e em todos os momentos, operou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estará sempre comigo e com você, vamos orar, vamos clamar a Deus nesta madrugada. Senhor, meu Deus poderoso e eterno Pai, Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, Deus tão maravilhoso, meu Deus este momento de oração, meu Pai, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, Queremos pedir ao Senhor perdão, Senhor pelas nossas fraquezas, perdão ao Senhor pelas nossas palavras, pelos nossos atos, perdão ao Senhor pelas nossas obras, por tudo que nós temos falado, Senhor nós sabemos que o Senhor é tão grande, Mas o Senhor é poderoso, mas o Senhor é tão simples, meu Deus este momento, perdoa os nossos pecados, perdoa Deus as nossas vaidades, perdoa Deus as nossas reclamações, as nossas lamúrias, Senhor perdoa tudo que nós temos falado, pensado ou praticado, Perdoa-nos neste momento, Senhor eu quero te agradecer pela vida, quero te agradecer pelo ar que eu respiro, quero te agradecer meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Obrigado Senhor pelos livramentos, obrigado Senhor pelas vitórias, obrigado Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, palavras faltam para expressar Pai, o quanto nós te amamos, O quanto Pai nós somos gratos ao Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, gratos ao Senhor por tua bondade, Senhor nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Cada porta que o Senhor tem abrido, cada porta que o Senhor tem fechado, Senhor nós te glorificamos por cada oportunidade recebida, Senhor pelo dia, pelo dia, pela noite, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor eu não tenho palavras para te agradecer, eu não tenho palavras meu Pai, para expressar o meu amor por ti, Mas neste momento eu uno a minha fé com os meus irmãos, eu uno a minha fé, Senhor, com a minha família espiritual, os meus irmãos e as minhas irmãs, esta família que o Senhor escolheu, Senhor, Para estar comigo, para me amar, para orar por mim, para que eu amasse-os e também, Senhor, para que junto com o amor eu intercedesse por eles, Senhor, nós fazemos esta humilde oração, pedindo ao Senhor a bênção do Senhor, o único que tem poder de abençoar é o Senhor, o único que tem poder de exaltar e de abater é o Senhor, o único que tem poder de tirar, mas te também dar é o Senhor, o único que tem poder, Senhor, de dar a vida, mas também fazer, descer a sepultura é o Senhor, Meu Deus, quantas pessoas que neste momento, Senhor, abriram seus próprios negócios, pessoas, meu Pai, que estão tendo dificuldades tão grandes, Senhor, porque já não tem mais clientela, já não tem mais, meu Pai, o espaço para trabalhar, A concorrência se tornou tão grande, se tornou, Senhor, tamanha, que essa pessoa acha, Senhor, que já chega-se o fim, Senhor, do seu comércio, o fim, Senhor, da sua empresa, o fim do seu negócio, Algumas pessoas, meu Pai, estão tão preocupadas, que acabam pensando, Senhor, acabam pensando, meu Pai, que o Senhor já não está mais com eles, mas nós estamos clamando, porque descobrimos pela Tua Palavra, Que a única oração que o Senhor não responde, é oração que não é feita, Senhor, por isso, nós estamos batendo na porta do céu, agora, te pedindo, Senhor, a bênção do Senhor, sobre esses negócios, a bênção do Senhor, sobre esta empresa, a bênção do Senhor, Pai, sobre esta indústria, sobre esta loja, Esta pessoa que sentou, planejou, pensou, fez planos, ó Pai, e hoje, parece que os seus planos estão frustrados, parece que os seus planos estão envergonhados, meu Deus, tenha misericórdia nesta hora, não permita, Senhor, que este empresário, não permita que este irmão, Senhor, que ele é, Senhor, um, até mesmo, Senhor autônomo, Que ele é o seu próprio patrão, passe, Senhor, por este momento de perda, este momento, Senhor, de escassez, este momento, Senhor, ah, meu Pai, de falta, tem de compaixão sobre cada vida, tem de compaixão sobre cada pessoa, tem de compaixão neste momento, Senhor, abençoa os negócios, o Senhor fez uma promessa, lá no livro, Senhor, de Deteronônimo, Se nós obedecermos a sua voz, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, bendito nós seríamos no campo, bendito nós seríamos na cidade, bendito nós seríamos ao entrar, mas também seríamos bendito ao sair, Senhor, que a nossa voz, não seria a nossa voz, mas seria a voz do Senhor, Que aonde nós tocássemos, seria abençoado, Deus, nós estamos aqui, como uma prova de dependência, como está escrito, Pai em Tiago, que nós não devemos falar, amanhã irei a tal cidade, ou amanhã voltarei de tal lugar, comprarei ou venderei, mas nós devemos dizer, Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor nos dá esta bênção, nós faremos, nós compraremos, nós venderemos, nós avançaremos, meu Deus, tudo é sobre a autoridade do Senhor, tudo, meu Pai, é sobre a boa mão do Senhor, tudo é sobre, Pai, a bondade que vem do alto. Em nome do Senhor, meu Pai, faça prosperar os nossos caminhos, faça prosperar os negócios deste irmão, este irmão que é pedreiro, prepara para ele serviço, meu Pai, este irmão que é carpinteiro, prepara para ele, Senhor, serviço, este irmão, o Senhor que é taxista, guarda o seu trabalho, guarda, Senhor, as suas viagens, guarda, Senhor, as suas corridas, Este irmão que viaja, Senhor, viaja com o seu caminhão, viaja, Senhor, até mesmo, Senhor, com o seu carro, viaja, Senhor, com a sua moto, Deus, tantas pessoas que trabalham, mas que realmente, meu Pai, precisam da sua bênção para os seus negócios, para os seus contratos, precisam da sua bênção, Senhor, Para tantas coisas, prospera a vida deste povo, faça-lhe prosperar em tudo o que fizer, faça ser abençoados, no sentar, no levantar, no comprar, no vender, Senhor, prospera a vida abundante de cada irmão, Senhor, de cada irmã, Abençoa, este irmão, meu Pai, que faz viagem com o seu caminhão, quantas das vezes, este irmão esteve sobre perigo, quantas das vezes, meu Pai, esta irmã esteve sobre perigo, mas somente o Senhor para guardar, para proteger, este irmão Uber, Senhor, Que muitas das vezes, Senhor, passa por momentos de tristeza, de aflição, porque sabe que vai sair para trabalhar, mas não sabe se vai voltar, mas eu creio, Senhor, que a proteção do Senhor é maior, meu Pai, a proteção do Senhor é melhor do que qualquer seguro de vida, Senhor, do que qualquer alarme, do que qualquer proteção humana, Está escrito, Senhor, que aquele que toca em nós, meu Deus querido, toca na menina dos olhos de Deus, a Tua palavra ainda diz mais, Senhor, que aquele que é do Senhor, o maligno não toca, Senhor, guarda os trabalhadores, guarda, Senhor, os caminhoneiros, guarda os taxistas, guarda os motoristas de ônibus, os motoristas de táxi, os motoristas de Uber, Guarda, Senhor, guarda, Senhor, guarda os carreteiros, todos os irmãos, Pai, que a pressão que o Senhor abençoe o seu trabalho, que o Senhor abençoe a sua empresa, visita os irmãos, que tem a aquisição de uma loja, que tem, Senhor, uma loja, que tem uma padaria, que tem uma mercearia, que tem, Senhor, um comércio, Quão difícil, meu Pai, este irmão, romper com este comércio, durante a semana, durante o mês, mas abençoa, Senhor, este comércio, abençoa, meu Pai, os clientes, abençoa também os funcionários, Deus, todos os irmãos, que tem uma empresa, Senhor, de porte grande, ou de porte pequeno, Mas de uma coisa eu sei, meu Pai, todos eles, são abençoados pelo Senhor, todos eles, são abençoados pela mão do Senhor, existe uma palavra, meu Pai, que do suor do nosso rosto, nós viveríamos, que do suor do nosso rosto, nós deveríamos, Vamos te arcar com as nossas despesas, Pai, somente o Senhor, para abençoar este negócio, esta irmã que vende roupa, este irmão que vende alimento, esta pessoa que comercializa, faz negócios, faz câmbios, Esta pessoa, Senhor, que tem a sua vida, Senhor, o seu trabalho, tem de compaixão, abençoa a sua empresa, abençoa os seus negócios, abençoa as suas vendas, abençoa os seus contratos, Pai, esta irmã, Senhor, que as suas vendas estão caindo tanto, Senhor, de tal maneira, que esta pessoa já não tem nem mais o capital, para fazer girar, Senhor, o retorno para esta empresa, Esta pessoa, que já não tem nem mais o dinheiro, Senhor, para pagar, esta mercadoria que ela comprou, Senhor, esta mercadoria não saiu, esta mercadoria ficou o Senhor parada, e hoje, esta mulher está sofrendo, meu Pai, em nome do Senhor, toca nestes negócios, o Senhor é Deus de prosperidade, o Senhor é Deus de multiplicação, o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, Pai, multiplica na vida dos empresários, na vida deste comerciante, na vida desta pessoa que tem uma empresa, que tem uma indústria, esta pessoa que faz o seu próprio salário, coloque a bênção do Senhor, a bênção do Senhor é algo tão maravilhoso, Pai, a bênção do Senhor é algo tão tremendo, que a sua palavra nos diz, Que a bênção do Senhor, que a bênção do Senhor, ela nos enriquece, mas não acrescenta dores, quantas pessoas, ó Pai, que acreditam, que crê, que o Senhor pode prosperar a sua vida, sem que ele precise doar seu dinheiro, a sua alma, os seus pensamentos ao inferno, ao diabo, Deus, prospera cada trabalhador, esta pessoa que está nesta empresa, E está, Senhor, ainda nos dias de experiência, que estes três meses venha a passar, que esta pessoa seja contratada, e com o passar do tempo, o Senhor dê para esta pessoa muita prosperidade, Abençoa, Senhor, esta pessoa, que está com o projeto, de montar uma loja, de montar, Senhor, uma lanchonete, de abrir um negócio, seja o patrão desta família, seja o patrão deste homem, A tua palavra diz, meu Pai, que seu é a prata, que seu é o ouro, tem de compaixão agora, estenda as tuas mãos, meu Pai, joga por terra, todo impedimento, joga por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, estenda as tuas mãos, meu Pai, Sobre a vida de cada pessoa, Senhor, neste momento, esta pessoa, Senhor, que fez o arrendamento, Senhor, eu te clamo neste momento, eu te busco nesta hora, esta pessoa que alugou o Senhor, uma loja, Alugou o Senhor, para montar o seu comércio, não há, Senhor, frequência, não há visita, ali não há, Senhor, clientela neste lugar, Toca, Senhor, toca, Senhor, nesta loja, toca neste arrendamento, faz esta pessoa prosperar, faz esta pessoa prosperar, ainda no dia de hoje, Senhor, ajudando o Senhor, a pagar a despesa, a pagar as dívidas, a pagar as contas, Pai, que todos sejam abençoados, abençoe este irmão, meu Pai, que ao longo do tempo, tem seus funcionários, Mas precisa fazer um acerto com eles, mas não há dinheiro no caixa, não estão preparados materialmente para este acerto, para esta revisão de salário, Deus, direcione este patrão, direcione esta patroa, direciona, Pai, esta pessoa que faz negócios, meu Pai, coloque as mãos do Senhor, Porque quando o Senhor coloca as tuas mãos, o diabo tem que tirar dele, Senhor, quando o Senhor põe as tuas mãos, o Senhor faz prosperar, esta pessoa, Senhor, que está vendendo algo, que quase todas as pessoas vendem, meu Deus, olha aí, Senhor, às vezes se torna difícil, às vezes se torna um trabalho complicado, Porque a concorrência é grande, mas eu me recordo, Pai, que se o Senhor for por nós, quem vai ser contra nós? Meu Deus, tente misericórdia, ajuda a cada pessoa, Senhor, toma nas tuas mãos todos os trabalhadores, Senhor, trabalhar é uma bênção, Senhor, mas muitos trabalhadores estão desempregados, muitos trabalhadores, meu Pai, não têm a sua carteira registrada, estão perambulando, estão, Senhor, passando momentos de aflição, toma nas tuas mãos, Senhor Pai, a vida dos trabalhadores, que eles venham obter o seu sustento, que eles se alegrem, Senhor, nas batalhas da vida, e que no nome do Senhor, Pai, o Senhor venha fortalecer a todos os funcionários, abençoar esta pessoa, que é funcionária de uma loja, faz ela subir de cargo, se irmão, Senhor, que entrou nesta firma há tanto tempo, meu Pai, que ele seja promovido no emprego, esta pessoa que está desempregada, prospere esta pessoa, não permita que as batalhas lhe desanime, não permita que a preguiça lhe pare, em todas as áreas da nossa vida, nós somos chamados para glorificar o teu nome, até na nossa vida material, Senhor, toma os trabalhos nas tuas mãos, abençoa este jovem, que iniciou, Senhor, esta carreira de trabalho, Senhor, dá vitória para ele, que ele seja pontual, que ele seja responsável, abençoa esta moça, que já recebeu, Pai, um telefonema, e segunda-feira, vai fazer, meu Pai, uma entrevista, que esta pessoa seja abençoada, que esta pessoa seja próspera, Pai, eu apresento a vida deste empresário, que pessoas estão levando ele na justiça, para tomar um bem que ele possui, que pessoas estão levando ele na justiça, para ver a destruição dele, julga a causa dele, a tua palavra diz, Pai, que tudo o que fizermos, temos que fazer de bom coração, não para com os homens, mas para com Deus, Deus, em nome de Jesus Cristo, que cada irmão, Senhor, seja ele na performance de cliente, ou seja ele na performance de patrão, Deus, abençoe todos os irmãos, que ele tem prosperidade, multiplicação, abençoe a todos, dando-lhe a prosperidade, a benção do Senhor, que não venha faltar nada a este irmão, que não venha faltar nada a esta irmã, que esta pessoa tenha para dar, para emprestar, mas não necessite tomar emprestado, abençoe a todos, ó Pai, muito obrigado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos irmãos, que Deus abençoe vocês que fizeram esta oração, o Senhor Deus te abençoe em tudo que você fizer, eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor, que está em Eclesiastes, capítulo 9, que diz assim, no verso 10, o que em suas mãos tiverem de fazer, que o faça com toda a sua força, pois na sepultura, para onde vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria, que tudo que você fizer, minha irmã, você faça com todas as suas forças, e com a bênção do Senhor, fiquem todos a paz, o Senhor, um forte abraço.